Para acabar menos... Então tinha uma anunciada que chegou a invasão dos Skavers né? Então a qualquer momento a gente deve começar a pipocar um monte de subterrópoles nas nossas cidades aí Mas por hora a gente está bem Bom, o Arca já está em guerra com o Vlad aqui e ele não está nem precisando da minha ajuda Então eu nem vou muito focar em atacar deles agora, vou deixar o Arca se virar Aqui eu preciso de 240 Malcon, onde você está mesmo? A gente vai pegar Karazakaraki agora Aqui deve ter um marco bem interessante para a gente Pena que não são anões que estão cuidando do lugar né? Seria mais legal de eles atacar Não tem marco? 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 Realmente, que tristeza hein? O lugar mais importante só e não tem nada Bacana Não tem marco? O plantador? Pode continuar buffando aqui Dunlec Leite explandecente Jár unkuz Sabar turna Canalizador arcano, aumentar a renda, pode ser também. Quem mais? Kotog. Kotog pode vir para cá. Ah, já apareceu um Jusquim aqui. Aqui, ó. Klaerictor. Belegar saiu correndo. Klaerictor deve até aparecer lá para baixo dos exércitos. Provavelmente eu não vou bater em todos os skaves, né? Porque tem skave que está longo pra caramba de mim. E eu não vou prolongar a campanha tanto nesse ponto não. No máximo eu acho que vou bater no Klaerictor que está mais perto aqui. Não vou lá para a Lústria bater no Sr. Skrull. Tem nem para que. Falando em Klaerictor. Klaerictor. Abraçadeiras únicas de Skavor. Seja lá o que for isso, pegue aí. Martelo de Smidgenir. Por que eu peguei isso? Não sei. Verde! Pará Scorraza! Animais de Vosco! So, e que você quiser? и... wohl Um... Tô lá no comitê de boas-vindas aqui que vai ser recebido no decoro dos dela. Ok, acho que pra esse turno é isso. Talvez na real eu pegue só o Clã Ricto mesmo, porque o Clã Bates tá muito podido pra baixo ali. Não quero prolongar muito essa campanha, porque como eu disse, a gente já julgou do Reino do Caos, então já tá ficando maçante pra quem tá assistindo e eu tô sentindo isso. As estatísticas não mentem. Ok, ok. Vão, vão, vão. Pode contratar os ogros, sim, uma boa. Decreto dos Arquitetos. O progresso da sociedade não é possível, a menos que os tecnocratas tenham ampla liberdade. Decreto dos Arquitetos Magistrais adicional de menos 10% de custo de construção e chameleza todo o vapor adicional de mais 2% de controle. Cara, 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 tem que estar level 5, né? Que Ric, que não dá pra passar. Tem que deixar aqui o level 3 Ainda sonho com o botão de Arrumar isso aqui automaticamente E agora Aí falta a terra alta A terra alta é aqui Provincia de Garganta da Rocha Morta Garganta da Rocha Morta Agora sim Então a gente vai pular para Nazar na Grunde não Emissão desolada também não Onde que é a cidade que está vindo os amiguinhos aqui Monte Lança Prateada Montanha Corcunda Monte da Bruxa Gris Clã Henrique tu quer brincar A gente vai trazer gente para brincar com ele Toda aاس de noub warming Hoje está acontecendo uma coisa que quase nunca acontece nas campanhas Que o Pelégar estar brigando diretamente com o Skær A gente vai eliminar E eu estou aqui atrapalhando Doірbal. Sem chance Esse é o limiteру brilhado No darmos Por causa do... ...fachachut. Rikazen! Um und! Zista armunga alabrin! Esmaga da capaceira. As vezes até mesmo os mais furtivos são pregados prevenidos. Chance de sucesso de emboscada mais 20% e de se defender também mais 20%. Beleza. O reperto global tá meio ocupado agora, né? Porque eu tô recrutando... Até por hora pode pegar esse daí mesmo. Juro, Geras! Desercio do mal com... Corndog! 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 Estrada de prata! Pode colocar a guarnição. Importante. Calma aí que eu tenho uma buzinha aqui na frente e não é pra mim, ó. Eu acho. Não era pra mim de fato O morteiro tá quase pro level 4 aqui no próximo turno Vai ser um prazer defender Se eles resolverem atacar Tô só gastar esse armamento ali que tá 2000 Subterrópole Aparecer muito ainda O que é isso? 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 Um desse, eu vou fazer isso. Esse daqui. A gente não vai cansar ainda para pegar a cidade então vem pra cá... Escreve-se! Vem para cá para a gente pegar Barak Varden no próximo turno. Minotauro, boa noite, tudo bem? Em teoria só falta o exército do Staden que está ali em cima Para essa campanha da lei do caos eu dou uma enrolada maior para acabar porque 100 turnos só eu sei que é pouco Para o Immortal Empires Provavelmente ele vai atacar a monte da lança prateada agora Exato Tinha esse exército aí que dava até para tentar defender mas sem ninguém foi difícil Aparentemente quem está ganhando a votação da próxima Minotauro é o Scarbrand Então vai ser a campanha de Khorne Pelo menos eu olhei hoje de manhã e era Scarbrand E aí 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 E aí